e aí galera tudo muito ótimo eu sou o DB tudo bem com vocês comigo tudo muito ótimo antes de começar o assunto do vídeo vamos lá é novo no canal se inscreve aí porque aqui são pelo menos três vídeos por semana sem aquele inscrito antigo presta atenção na sua inscrição se tá tudo ok e tendo aquela vontade de me estudar inglês aqui nos estados unidos pode contar com minha consultoria só mandar mensagem através do instagram que tá na tela e o telefone tá na descrição e hoje a gente vem novamente botou uma hora por aí que a gente vai fazer hoje aquilo é a gente nada ela veio ela veio tomar vacina do convite como é como foi que que vai que fez o agendamento dela a o hospital mandou um e-mail que ela já tava elegível para tomar aqui aqui tá liberado para todo mundo acima dos 16 anos né desculpa a ventania aí gente tá ventando demais hoje onde ela é que a gente vai poder subir todo mundo espero que sim porque eu aproveito e gravo ela tomando a vacina e a gente vai eu não vou finalizar esse vídeo hoje vou esperar amanhã para falar com ela para ver a reação que ela teve porque se você não assistiu o vídeo que eu fiz da minha a primeira dose que eu tomei da segunda dose os dois links vão estar aqui embaixo dá uma conferida porque na primeira eu não tive nada a não ser uma dor no braço mas a segunda o bicho pegou pra mim então vamos lá tá lá já tem gente orientando ali tá vento frio tá fazendo 16 graus ele pede para tirar uma máscara aqui aí todo mundo bota por cima tem que usar por cima da que a gente trouxe tá fácil tirar já tirei uma aqui eu vou passar álcool gel na mão e colocar isso o tempo de consentimento que ela é menor de idade sim você assina né eu assino o tempo de consentimento aqui aham não pode não pode não pode ela será a próxima gente tá vacinando um rapaz antes dela chegou a vez de lar eu vou tentar tirar uma foto Lara teve que ficar quanto tempo lá depois da 15 minutos liberou ela saiu e aí cadê tá doendo já tá doendo tá doendo já lá lá já que vacina foi essa lei faz ela vai ter a segunda dose vai quando 17 dia 27 hoje é que dia hoje é dia dia 6 depois de 21 dias e eu vou fazer o seguinte quando a gente chegar em casa a gente a gente que foi não sei não então o que é que eu vou fazer quando chegar em casa a gente eu não vou não vou finalizar o vídeo agora vamos ver se ela vai ter alguma reação se vai ser tudo de boa hoje e amanhã e amanhã eu finalizo então ela tomou da Pfizer a Pfizer foi para já tá liberado como eu falei aqui para quem tem 16 anos você viram que aquela sala que ela entrou tava lá 16 e 17 anos escrito essa infelizmente eu não consegui entrar para gravar lá dentro é norma é norma deles aqui que a outra permitiu normal eu gravei até o momento que a gente tava tomando o vídeo tá aqui na descrição dá uma olhada é dela lá vem eu creio que com as crianças não tinha tanta reação como eu tive mas gente assiste o vídeo que tá aqui embaixo é eu tive algumas reações na segunda dose só que todas as reações que eu tive eram previstas eu não tive nada além do que tava lá no panfleto eles entregaram panfleto a gente e nesse panfleto tinha dizendo as reações só perguntar aqui a Letícia a Letícia Lê eles falaram que ela poderia ter algum tipo de reação igual a nossa ela mostrou aqui no falar porque a gente tem usado já teria outra aqui no panfleto tem falando alguma coisa tipo de reação que pode ter aqui é febre lá frio do do né no lugar da da vacina vacina fadiga dor de cabeça e eu tenho que botar tem uns exemplos de inchaço é coceiro um vermelhidão na pele né então isso aí isso é normal da vacina né então pode acontecer comigo podem assistir o vídeo e ver o que aconteceu aí tá aberto lá lá bom dia gente manhã do dia 7 exatamente do outro dia né que a Lara tomou a vacina ela reclamou de alguma coisa ontem só que o braço tava pesado e que tava tava tipo um pouco endolorido da injeção não reclamou mais não ela disse que ontem a noite o braço tava pesado né então eu vou perguntar ela lá no quarto ela tá em aula agora né não sei se já começou ela tá em aula eu vou perguntar ela se ela tá sentindo alguma coisa então tá noite eu não gravei justamente que ela disse não pai tá normal deixa eu bater aqui no quarto pode falar na câmera como é que você tá se sentindo não é que ela tá tá comportando você acabou de acordar tá esperando a aula o que é que você tá sentindo do meu braço foi esse braço aqui eu não consegui dormir direito acordar mas tá sentindo frio febre não tá normal né então vamos ver no decorrer do dia se vai acontecer alguma coisa só o braço mesmo se eu bater aqui dói pare tá volta aí tchau obrigado graças a Deus ela não tá sentindo nada ela disse que só o incômodo do dor no braço e não conseguiu dormir direito eu acho que ela passava por cima do braço doia ela acordava né mas aqueles sintomas que nós tivemos entra aqui no aqui na descrição tem um link dos vídeos da gente que a gente tomou aí eu passei na segunda dose realmente bem eles falam lá na hora que a primeira dose é mais leve tem gente que não sente nada e é só mais a dor o inchaço mesmo a dor no braço e o inchaço pode ser que tenha aqueles outros sintomas mas na segunda é provável que tenha mais coisas mas aqui eles já falaram tudo pra gente o que a gente poderia acontecer o que aconteceu diante do outro vídeo que eu coloquei as pessoas no comentário tem muito comentário o vídeo tem muito mais de 90 mil views e as pessoas dizendo pô aqui eles não prepararam que não falaram chegaram aplicaram não e outra coisa aqui eles você chega eles explicam qual é a vacina quanto tempo você vai tomar a segunda dose eles explicam que quando você toma a vacina você tem que ficar 15 minutos lá esperando porque pra ver se tem alguma reação na hora né alguma reação alérgica que é o mais que preocupa eles que preocupa na hora né que pode ser que a pessoa tenha alergia a alguma coisa e se bem que eles perguntam tudo antes de dar a vacina se a pessoa tem alergia se a pessoa estava doente se tomou vacina antes dentro de 15 dias eles fazem um monte de perguntas antes da vacina pra ter certeza que realmente a pessoa não vai ter nenhum problema eles deram panfleto nesse aí? deram tá na minha bolsa é eu mostrei já deram um panfleto e mostram as possíveis reações isso aí ela já saiu de lá agendada pra segunda dose com o horário tudo certinho bem organizado muito organizado a gente não tem do que reclamar a gente tanto a gente tomou lá no gilete né no estado no gilete a gente tomou um pouco distante porque na época eram as pessoas de risco ainda que tava e a gente entrou não é no meio mas essa agora tá liberado pra todo mundo é pra todo mundo e você entra se cadastra tem vários lugares aqui que é só chegar aí na fila como o Rodrigo né tomou foi no local que só foi pra fila e pronto tomou mas também eles fazem todo aquele aquele as mesmas perguntas os mesmos cuidados em todos os lugares gente é diante que eu fiz o outro vídeo assustou muita gente as pessoas dizem assim ah pra que isso tudo isso não é só pro covid isso é pra tudo que acontece aqui nos Estados Unidos as coisas são realmente organizadas ora nossa hora lá no outro foi quatro e doze quatro e doze tava agendado quatro e doze a gente tava sentado na frente da senhorinha lá da enfermeira que aplicou então as coisas aqui não só pra questão do covid é tudo assim com tempo com hora com agendamento tudo marcado e eles conseguem ter um aproveitamento bem maior do que fosse a bambã não tem aglomeração não tem bagunça não tem muvuca não tem nada você chega no horário é marcado vai pra filinha fica esperando na hora certa você é atendido é não tem mistério e não tem bagunça principalmente é mas eu não pude entrar dessa vez eu fiquei lá fora mas deixa eu perguntar aqui a Letícia a seringa já vinha com a dose? já já tava pronta é porque aqui eles não tiram e ele escaneou a seringa tem um código tem um código na seringa ele anota na carteirinha o número do lote do lote o nosso teve quando a gente foi tem um vídeo aí no canal que a gente foi pra formatura do filho da gente e ela exigindo as duas vacinas a gente teve que mostrar o cartão então vamos lá vamos eu vou segurar mais um pouco deixa eu conversar mais um pouco com ela no final do dia e eu vamos ver se se ela vai ter alguma reação né porque vai passar mais tempo aí a gente vai terminando o vídeo 3 e 7 acabou a aula de Lala agora diz aí pra galera Lala sentiu alguma coisa mais? não tá dolorido tá dolorido o braço? já tá melhorando já? mas assim falta de apetite paladar tudo bem? tá com gosto aqui tá com gosto? eu sei se eu comi carne com gosto de de frango ela não tava perdeu o paladar não ela só comeu um frango com gosto de picanha mas tá tudo bom é e graças a Deus aí não teve reação e eu creio que ela não vai ter mais nenhuma reação até agora não porque já era só ter mostrado né Lala não vai não vai não graças a Deus galerinha então é isso espero que vocês tenham curtido o vídeo se vocês curtiram deixa o dedo no like deixa seu comentário aí você tem filho adolescente? ele já tomou a vacina? como está essa situação na cidade que você mora aqui em Massachusetts nos Estados Unidos estado que a gente mora o que está acontecendo? todo mundo depois de 16 anos de idade pode agendar para tomar vacina outro recado se tem aquela vontade de vir estudar inglês aqui nos Estados Unidos já sabe segue o Instagram que está na tela o Telegram está na descrição me manda mensagem que eu falo sobre a minha consultoria para vocês vejo vocês no próximo vídeo galerinha valeu compartilha fui